Jean Bardelier, o fenômeno da massificação da sociedade política e de Jardias, de Vasconcelos, França, 1929. Jean Bardelier, filósofo francês, estudou o fenômeno da bestialização social, a massificação humana. Tipicamente da sociedade de massa, o indivíduo tem a cognição instrumentalizada, favorável ao seu próprio domínio, busca conquistar o estatus quo em sua escravização econômica. O cidadão pós-contemporâneo é abobado socialmente, não tem cognição desenvolvida dialeticamente na perspectiva do materialismo histórico. Imagina esperto quando é instrumento de domínio da burguesia financeira. Portanto, a cabeça do novo homem é produto de marketing, consumidor viciado da cultura de massa, sem ideologia, de classe social, com efeito, o homem é massificado com comportamento social, fundamentalizado. Contempla seus opressores. O neoliberalismo tem como propósito jogar o homem imbecilizado contra seus líderes libertários. Um exemplo clássico, a destruição da imagem do presidente Lula. Deste modo, os dominadores evitam a divisão da riqueza, fazendo-o imbecilizado ficar do lado dos dominadores. Hoje, a justiça filoferro, associada ao marketing, dos meios de comunicação, destrói a imagem da política social, social, promovendo os opressores. O homem massificado não tem perspectiva de ideologia da classe social, deseja incorporar-se na dominação do mundo. O processo de massificação desenvolve em direção à negação das transformações sociais. O indivíduo imbecilizado tem a vida banalizada no cotidiano, criando a super-realidade como produto de mídia, vivendo o mundo da virtualidade. Deste modo, a vida passa a ser fundamentada em grandes espetáculos virtuais, vinculados às redes sociais, negando o domínio de classes. Tal é, hoje, o mecanismo político da extrema-direita. Portanto, o homem alienado não consegue compreender uma análise a respeito da sociedade, alienada em todos os aspectos. É o fim da construção de uma sociedade igualitária e de jardias de Vasconcelos. Ainda não conseguimos. 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 Obrigado.